Está começando Boas Novas no ar, muito bom ter sua companhia, essa é a primeira semana do Boas Novas no ar e hoje nós vamos ter um programa sensacional, vamos falar um pouco sobre cinema cristão, está chegando perto do fim de semana, tem uma boa opção para você fazer com a sua família sair e ver um bom filme que edifica a sua vida, mas antes da gente falar disso, claro, daquilo que a Boas Novas também tem feito em licenciamento de produtos, de filmes, em dublagem, eu quero falar com o Call Center, é onde você liga para se tornar um semeador da Rede Boas Novas para fazer tudo isso acontecer, Ronaldo, como é que está o movimento e eu quero ler e ouvir alguns nomes de pessoas que estão ligando e se tornando semeadores. Ok André, graças a Deus os semeadores estão ligando, estão participando, temos aqui a Lindomar Souza Andrade lá de Manaus do Amazonas participando, tornando-se um semeador com 100 reais, semeando abundantemente na Boas Novas, a Veima de Castro de Campo Grande aqui no Rio de Janeiro, Zona Oeste, se tornando também uma semeadora, Veima de Castro, o Pedro Roberto da Silva, de Itaguaí no Rio de Janeiro, também semeando Boas Novas, o Douglas Silva, também aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Campo Grande, da Zona Oeste, se tornando um semeador, agora vamos para o norte, no nordeste do Brasil, olha aí, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, Antônia Elba Saraiva, se tornando uma semeadora, que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? O Brasil participando, semeando na Boas Novas e o telefone DDD 21-2112-6300, à sua disposição, ligue, participe. Parabéns, todos os semeadores, continue ligando, o número está aparecendo na sua tela, durante todo esse programa Boas Novas no ar, você tem a chance, a oportunidade de ligar e se tornar um semeador. Atenda, liga para a gente que nossos atendentes vão falar com você e vão receber e pegar os seus dados e lhe enviar boleto, por cartão de crédito. Durante também a exibição do Boas Novas no ar, você vai entender como você pode participar também da Rede Boas Novas. Quero mostrar para você agora o minuto da história, para você entender um pouco mais sobre como começou tudo isso. Veja só. Nós somos a Rede Boas Novas de comunicação. RPN, Canal 8, Manaus. Uma emissora da Rede Boas Novas, sinônimo de fé. Para que vocês tenham ideia do sacrifício que foi essa comunidade adquirir um, uma rede de rádio e televisão tão cara e tão extensa, muitas pessoas, mais muitas pessoas, iam ao mercado e compravam melancias, melancias, a fruta inteira e cortavam em fatias e colocavam dentro de uma travessa e vendiam na rua as fatias e o resultado dessa venda era para a Rede Boas Novas. Quantas vezes na minha casa, na minha família, a gente colocava em frente de casa uma banquinha e fazia cachorro quente e churrasco. Muitas vezes, pessoas simples chegavam e diziam assim, minhas mãos aqui estão queimadas, mas estão queimadas de trabalhar para fazer a Rede Boas Novas existir. E assim ia surgindo a Rede Boas Novas com gestos tão simples como esses, gestos abençoados por Deus. Por isso, a Boas Novas continua com a sua marcha e a sua história envolvendo todo o Brasil e principalmente as pessoas simples dessa nação. Vamos continuar juntos escrevendo essa história, que história bonita, não é verdade? E ela está sendo escrita agora também, você pode participar, não daquela maneira como o pastor Samuel falou ali no vídeo, mas ligando, se tornando o CML da Rede Boas Novas. O número está na sua tela. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar sobre cinema cristão. Você não pode perder, a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar, vamos falar um pouco sobre cinema cristão. E quando a gente fala cinema cristão, lembra de Deus não está morto. Talvez uma das produções que mais atraíram os olhares de uma produção feita por crentes. A gente vai falar um pouco sobre as especificidades de cada um, é Hollywood, mas é um projeto feito por cristãos, para cristãos, sensacional, que teve também a sua segunda edição, Deus não está morto 2. E a gente fez uma filmagem na pré-estreia que houve aqui no Rio de Janeiro, que a Boas Novas também teve o prazer de participar. Veja só. Meu nome é Igor Siqueira, sou o CEO da 360 Way Up, uma produtora, distribuidora. E a gente trabalha com cinema cristão. Estamos aqui no UCI, no Barra Shopping, e eu tenho certeza que é um filme que vai impactar a sua vida, que estreia agora, dia 7 de abril, em 270 cinemas do Brasil. Realmente vai ser um filme que vai tocar a sua vida, vai tocar a sua família, vai tocar seus amigos e você não pode perder. Deus não está morto 2, nos cinemas, a partir do dia 7 de abril, a gente se vê lá. Isso foi a pré-estreia, a gente fez um teletransporte aqui. Está aqui comigo no estúdio, ele que é diretor da 360 Way Up, produtor, distribuidor, cinematográfico, meu amigo Igor Siqueira. Poxa, que bom ter aqui. Bonito, festa bonita. Eu não pude ir, mas foi legal, hein? Foi muito legal. E você teve muito trabalho, desde a 360 tem mais ou menos um ano, e você estava me falando aqui. Vai completar em junho. Nem completou, já nasceu quantos filmes? Cinco. E o público geral desses cinco... Deu 1,6 milhão de espectadores. Milhão de pessoas no cinema. No cinema, impactados diretamente, onde o pessoal sentou, ali na poltrona assistiu e foi impactado. Eu lembro que a gente conversava e sempre falava, 2014 é o ano do cinema com tema bíblico. Aí 15, veio o maior ainda, com mais filmes. Chegou 2016, a gente nem começou o ano, já tiveram 4, 5 filmes. A Bíblia continua sendo a bola da vez no cinema? É, isso tem sido... Mas é interessante. Por que é a bola da vez? Porque tem dado bilheteria. Então, e aí... Resultado. É, resultado. Nos Estados Unidos, estive, inclusive, estive num festival agora em Orlando e o Alex Kendrick esteve, deu uma palestra muito bacana e ele falando isso. O Alex Kendrick, só pra... Isso. É o diretor que fez Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, fez A Virada, Quarto de Guerra, agora, eles trabalharam. E uma coisa muito bacana que ele falou, dentre várias, esse negócio do bola da vez, né? Porque pro distribuidor, para o cinema, o que vale é a bilheteria. E dele contando sobre o quadro de guerra, que foi o seguinte, ele chegou na Sony, apresentar, ele falou, você quer falar pra mim que você vai fazer um filme sobre oração, que acontece num closet? Isso não é filme. Mas aí, falando, né? Ele falando assim, que é algo que Deus colocou. E ele chegou, foi pra fora e falou assim, Deus, é isso mesmo? Um closet? Uma senhora afrodescendente que está orando? É isso? Deus falou, é. Então, eu acho que aí entra realmente a questão do cinema cristão. A gente manter o que é a mensagem. Mas que é a bola da vez, é. A gente tem aqui o depoimento também do Dedé Santana, que esteve na estreia do filme Deus Não Está Morto 2. Veja só. Esse começo desse tipo de filme evangélico, filme cristão, me lembra o começo, mal comparando, me lembra o começo dos Trapalhões, que era muito difícil. Ninguém queria ir no cinema pra ver um tipo de filme dos Trapalhões. Depois, se tornou um grande sucesso e nós podíamos melhorar as nossas produções. Então, você, vindo a assistir esse filme, nós podemos mostrar o nosso potencial. Porque aí nós podemos melhorar as produções. Eu mesmo estou com a ideia de fazer um filme que chamo Tribunal, onde eu vou trazer até artistas dos Estados Unidos. Eu vi o primeiro filme, ó. Deus Não Está Morto 2. Eu vi o primeiro filme e me encantei. Eu fiquei tão apaixonado que depois eu peguei em vídeo e vi várias vezes. Então, não perca essa oportunidade de ver esse filme. É um filme maravilhoso. É aquele filme que você vê e fica guardado pra sempre no seu coração. Participação, olha, ele ficou emocionado. O Hugo está falando que ele se apaixonou por cinema cristão. Uma das coisas que eu acho mais bonita, sabe, Igor, nesse movimento todo de novos filmes e tudo, é porque... E eu não sei se você vê com essa separação, mas dentro dos filmes que você citou, que foram lançados, a gente vê o que a gente chama de Hollywood, ou seja, uma indústria cinematográfica multimilionária que produz com o conteúdo ou embasamento bíblico ou cristão. Mas também tem uma galera cristã, vamos dizer assim, uma produção genuinamente cristã. Desde isso que você falou, Deus me deu o roteiro. E eu fui e escrevi e eu fiz quarto de guerra. E talvez na sua proporcionalidade de custo desse resultado, foi um dos melhores do mundo, talvez. Nossa, Deus. Do que foi porque eles gastaram pouco pelo resultado que deu. Nossa, Deus. São coisas diferentes. Claro que eu acho que os dois são bem-vindos. Mas não é animador quando você fala que tem gente crente, com, enfim, com roteiro crente, assim, é um filme 100% cristão, não é de uma indústria de cinema. Isso é algo animador que você está vendo crescendo nos Estados Unidos. E a gente vai falar, acho que também amanhã, com o Miguel aqui, que produziu o Metanoia, também com esse viés. É um cara crente, com roteiro crente, fez um filme. Isso não é animador quando você vê que está tudo dentro do segmento, cristão sozinha de produzir. O que eu acho que é animador é assim, o nosso, nós queremos conteúdo. Então, não adianta você pegar 100 milhões, 120 milhões, produzir algo da cabeça, como foi Noé, e enfiar a goela. É ou não é? É ou não é? Então, isso sim é bom. Se a gente consegue isso, nos Estados Unidos está acontecendo agora, onde os estúdios que têm dinheiro entenderam isso, que não adianta pegar, produzir, enfiar a goela. Tem que entender a linguagem desse segmento. Então, o que está acontecendo? Bons produtores, como o Quarto de Guerra, já foi financiado pela Sony. Legal. Então, já vem com um investimento maior. Você pega só que o primeiro, que foi a virada, eles gastaram 20 mil dólares para comprar a câmera. E o resto foi tudo o pessoal da igreja. Tudo o coração mesmo. Então, quando a gente vê que eles entendem, e aí é a grande jogada, eles entendem que não adianta só produzir, tem que ter um bom conteúdo, aí o casamento se torna perfeito. Onde a gente pode usar o dinheiro de Hollywood, mas a gente trazer conteúdo sério e um conteúdo que vai abençoar, que vai edificar, que traz a mensagem de Cristo. Então, acho que essa é a nossa meta. A gente também tem mais um vídeo que foi feito lá na pré-estreia do Deus não está morto, o 2, da Aline Barros. Veja só. Gente, eu estou assim com uma expectativa muito grande no meu coração. Fui muito abençoada com o Deus não está morto. E agora, para vir ver o 2, o nosso coração fica assim, né, acelerado, esperando algo realmente de impacto, porque o 1 me abençoou muito. Não só a minha vida, mas a minha casa. E eu estou aqui com toda a minha família. Até minha filhinha de 4 anos veio ver Deus não está morto 2. Então, vocês podem ver como a gente está assim nessa expectativa realmente, por ver algo que realmente vai impactar essa geração. É o que a gente deseja no nosso coração. A nossa oração tem sido essa, para que pessoas investam ainda mais. O cinema cristão é algo maravilhoso. Muitas pessoas têm sido abençoadas, famílias inteiras têm sido impactadas. E eu louvo a Deus por essa iniciativa e eu oro para que outras pessoas investam, para que novas pessoas se levantem nesse tempo para fazer com que o cinema cristão seja propagado, seja divulgado com qualidade, com conteúdo. Como é bom a gente poder ver uma geração ser abençoada com a palavra de Deus, né? Bom demais. Parabéns. O Deus não está morto 2 está em cartaz ainda, né? Está em cartaz, continua em cartaz. Para quem quiser saber um pouquinho mais... Esse ano ainda tem algumas estressas, porque parece que foi tudo também no início do ano, né? Os grandes filmes. Foi tudo de uma vez. Esse ano tem alguma coisa ainda? Tem. Na verdade, a gente tem alguns projetos e aí é complicado, porque você quer um filme do mesmo patamar de um ressurreição, Deus não está morto, milagres. E não é fácil. Mas a gente vai lançar com certeza agora já a partir de junho, vem novidades por aí. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu vou convidar também uma pessoa que promove eventos com cineastas e produtores, que é uma coisa que a gente estava falando. É muito bom a gente ter, mas quando é que a gente também começa a produzir ou tem incentivo para produzir conteúdo que Deus colocou no nosso coração, mas com qualidade. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com boas novas no ar. Não sai daí. Boas Novas no ar está de volta, estamos falando sobre cinema cristão. E também nos orgulhamos, porque a Boas Novas participa disso tudo, além de promover, de ser um veículo que fala um pouco, fomenta o cinema cristão, enfim, em várias modalidades, nós também temos filmes licenciados, dublados, investimos em cinema e temos uma sessão de cinema todos os sábados à noite, que você pode participar e ver filmes cristãos. Queremos, claro, é um sonho a gente pegar esses filmes novos que estão saindo no cinema e botar na televisão. Só que isso é coisa cara. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que numa conversa que eu tive com o Igor, depois ele pode até confirmar, mas às vezes o licenciamento de um filme desse para você passar uma vez em televisão, esses novos, é uns 200, 250 mil reais para você colocar às vezes. Meu sonho um dia é eu pegar, onde é que eu assino o cheque? Mas você tem que semear, porque eu gostaria de pegar, por exemplo, Quarto de Guerra, quero botar no ar aqui e vou fazer uma sessão um dia. É um sonho nosso a gente ser a primeira janela depois do cinema, porque sai do cinema, fica um tempo em DVD, nas plataformas digitais, depois quando chega o tempo de televisão, eu gostaria de competir com a Record, com a Globo, eu pago mais porque eu quero trazer esse filme, eu quero pegar um filme cristão e colocar na rede Boas Novas. Ligue-se, se torne um semeador que um dia, eu acho que eu posso, a gente vai bater no peito, se orgulhar e falar que a gente fez isso juntos, tá bom? O número está aparecendo aí na sua tela. Para falar um pouco também sobre cinema cristão brasileiro, produção local, eu recebo a diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão e também produtora cultural, Verônica Brenner. Obrigado pela sua presença, Verônica, aqui. Lembrando que o primeiro festival de cinema foi feito aqui na TV, não foi? Poxa, foi uma experiência incrível, né? Boas Novas é uma grande parceira do festival de cinema, né? Então foi uma experiência ímpar mesmo. Foi quantos anos atrás, foi uns três anos atrás? Foi em 2013. Está indo para a quarta edição agora? Isso. É isso. Nós lançamos o cinema cristão na mostra, que foi em 2012, e 2013 foi o primeiro festival aqui na Boas Novas. O cinema cristão, na verdade, tem a intenção de fomentar a produção, as pessoas se conhecerem, formar, de fato, grupos de trabalho, enfim, para que todo mundo tenha um network de quero produzir. Aquilo que, acho que a gente até participou de uma reunião, o Igor também estava presente, né? De muito de... Ah, não tem dinheiro e tudo. O Igor falou, acho que o filme, aquele primeiro filme do pessoal, ele tinha só o dinheiro da câmera. O resto, eles fizeram na cara e na coragem. Então, esse é um espaço para fomentar a produção local, é voltado para isso. Exatamente. O festival em si, ele traz a visibilidade, realmente, as melhores produções, né? Que são premiadas. Agora, junto com a noite da premiação, você tem a mostra de cinema e nós tivemos, inclusive, diretores norte-americanos que trouxeram o modelo de como eles trabalham, né? Como eles produzem. Então, ali você tem palestras, mesa redonda. Formação mesmo, legal. É, exatamente. Com grandes profissionais, inclusive, nós tivemos profissionais que estudam com o Robin Bachin, que hoje é o papa do roteiro no mundo. São profissionais que trabalham com a gente e que estudam com ele. Então, são profissionais de ponta mesmo, que participam, trazem esse conhecimento, essas informações para enriquecer mesmo. Eu abri agora uma nova empresa, que é a Escola de Cinema Cristão, exatamente para qualificar os nossos profissionais. E a gente, ela falou, 2013 foi o primeiro festival de cinema, foi realizado aqui na Boas Novas. E eu lembro que foi uma loucura que nós falamos assim, acho que até um ou dois dias antes. Vamos transmitir, porque era à noite o evento, era um sábado. Sábado à noite. Eu falei, poxa, deixa eu ver, a gente abre a grátis que era justamente no horário da sessão que a gente tem de cinema aqui. Poxa, já que é uma sessão de cinema, vamos transmitir ao vivo. Nós transmitimos ao vivo o primeiro festival de cinema realizado aqui na Boas Novas. Veja só algumas imagens. Muito bom, gente. Eu estava barbudo, a minha esposa estava grávida. Ela teve um mês depois, a gente teve a Bela, a nossa filhinha. Desde aí, Deus tocou de fato e foi crescendo, graças a Deus, né? Essa fomentação, acho que nós temos agora, que mês agora é o próximo? Está chegando já o próximo festival. Em novembro. Só que agora nós estamos na fase de inscrições de filmes. Perfeito. Até dia 18 de junho. Tantos filmes como videoclipes podem participar, são 22 categorias. Também tem a categoria de melhor filme estrangeiro. Nós temos já, abrimos essa categoria no ano passado. E assim, é muito legal. A galera ligando, poxa, eu quero participar, como é que eu faço? E as inscrições estão vindo todos os dias. É muito, muito legal. Tem muita gente produzindo no Brasil? Você conhece alguém que tem intenção? Porque, de fato, esse negócio também, às vezes, de internet e YouTube é bom, mas, ao mesmo tempo, o pessoal cria a cultura de fazer vídeo de internet mais rápido, mais fácil. Não se cria a cultura para fazer uma longa metragem. Mas tem alguma coisa, ou você vislumbra um dia no Brasil ser produzido? Na verdade, acho que você já participou de uma coprodução que foi também feita no Brasil. Não foi de algum filme? Teve o Questão de Escolha, que a gente rodou em Los Angeles e fizemos aqui no Rio e em São Paulo. Mas foi uma coprodução onde 80% foi feito lá fora. Aqui ficou menor. Eu não sei se a Verônica sabe de algum... Eu sei que tem vários projetos em andamento. Tem muitos projetos em andamento, várias produtoras fazendo. Inclusive, você conhece o Alex Passos. Ele está acelerando num projeto que ele está fazendo. A gente vai fazer em parceria cinema. Porque ele já fez curtas, já tem um histórico em relação a curtas de vídeo. Então, ele quer e está avançando. O Miguel, que inclusive vai estar aqui no programa, ele também tem vários projetos. Estivemos em Orlando juntos. O Miguel vai estar aqui amanhã. Na verdade, acho que o Miguel do Brasil foi o único que produziu algo que foi para o cinema. Produzido nacionalmente. É sensacional. Para o cinema, sim. Que ficou uma temporada no cinema. André, nós temos hoje mais de 20 produtoras trabalhando pelo Brasil. São mais de 20. Lógico que algumas aparecem mais por causa da... Uma equipe mais preparada, exatamente. Mas tem mais de 20 produtoras que... Tem gente querendo fazer um projeto e estão querendo investir nisso. A maior dificuldade que nós temos visto é que você precisa ter um bom roteiro. E aí, é uma deficiência que a gente tem no Brasil. Não, não. Qualquer lugar é isso, né? É roteiro. É roteiro é mais difícil de tudo. E é o início, é o coração de qualquer produção. Porque a gente fala de Brasil, Brasil, Brasil. Gente, nos Estados Unidos tem muita coisa produzida e ruim. É muita coisa ruim. Que é um local que tem essa cultura de produção de tudo, mas é ruim. Tem um vídeo. Está aí o vídeo, não, no ponto? Porque muitas pessoas participaram do Prestan. Eu quero, enfim, prestigiar todas elas que foram lá. Do Deus Não Está Morto 2. E a Bruna Carla também participou e mandou uma mensagem para a gente. Gente, meu coração se alegra muito em ver a mensagem de Deus chegando através do cinema, que é um lugar onde alcança muitas vidas, muitos corações e chegando com qualidade, com excelência. Isso é lindo, é tremendo. É um sonho se realizando. Porque para a igreja isso é um sonho. A palavra chegar nos telões é algo lindo. É um movimento mesmo de Deus para alcançar cada vez mais vidas. Eu super apoio, eu oro para que cresça cada vez mais e que mais vezes, mais vidas vá ao cinema, assistir os filmes evangélicos para serem tocadas e serem abençoadas. Eu estou muito feliz e muito grata a Deus por tudo isso que está acontecendo. Maravilha. Eu não fui na pré-estreia e não vi o filme ainda. E olha que eu fui convidado e me deram muito convite, mas eu vou, preciso assistir porque ainda está nos cinemas. Verônica, obrigado pela presença aqui no Boas Novas Novas. Você continua com a gente amanhã também, né? Aqui sentado com a gente para a gente falar um pouco mais. Igor, você também. Segurar aqui para a gente amanhã ainda falar sobre o que temos aí para o futuro. Porque eu acho que tem muita coisa aí. E quais são os espaços de exibição também que a gente pode entender? Porque às vezes é difícil colocar no cinema um filme de longa produzido aqui. É, mas eu vou provocar isso. Será que não podíamos, talvez, criar algo inédito que é um segundo espaço? Não é no cinema, André, porque tem toda uma burocracia. Mas nós temos igrejas. Toda semana as pessoas sentam na frente para ver uma pregação. Podem sentar num sábado para ver um filme produzido aqui. Não tem tanta burocracia. Será um bom espaço também para inserir esse tipo de cultura dentro da igreja? A gente vai falar isso amanhã aqui no Boas Novas. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.